Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre esse cartão aqui, Visa Infinite, a Eterno do Bradesco o pessoal pediu para que eu falasse uma atualização somente do cartão sem comparar com outro cartão então a gente vai falar somente do Visa Infinite, a Eterno do Bradesco e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Para quem não sabe, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito, Alta Renda há mais de sete anos e meio no canal pelo YouTube através da plataforma do YouTube nós temos aí o nosso clubinho do YouTube onde você pode falar comigo diretamente pelos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda através do e-mail direto comigo já no grupo do Black Card Luxo você tem acesso direto comigo através do WhatsApp diretamente pelo grupo ou pelo individual no reservado do WhatsApp comigo ali também então caso queira é só você virar membro do nosso canal vamos falar do Eterno Visa Infinite do Bradesco ele vem nessa caixinha pesada, a caixinha é pesada gente ela tem um peso aqui danado bem-vindo a uma nova experiência então essa é a caixinha que o Bradesco manda aqui vem escrito Visa do lado Bradesco e quando você abre a caixinha vem essa informação para você que eu vou ler para vocês nossa inspiração é a madeira, orgânica, resistente e única seus anéis representam sabedoria e carregam histórias a sofisticação traduzida em simplicidade para quem aproveita o simples da vida mas que o faz com todo requinte que aprecia abriu aqui a caixinha vem essa informação esse materialzinho vem aqui assim então mais um material para vocês deixa eu colocar aqui ó e aí quando você abre ele vem aqui esse painel da madeira vem aqui falando dos cartões os benefícios do Visa Infinite e aqui mais alguma informação para você da inspiração do cartão pela madeira e aqui gente deixa eu colocar aqui que eu acho que fica legalzinho é assim que a caixinha fica então vou aqui para vocês verem melhor é assim que a caixinha fica e o cartão ele vem assim ele é de metal então o cartão é de metal vou deixar ele também aqui para vocês aqui na frente você está vendo aí o cartão? ele é o modelo Aeterno Visa, o nome, o banco e o contactless do lado esse cartão você adquire ele através das regras atuais do cartão então para ter o cartão Visa Infinite Aeterno você precisa ter uma renda atualmente de R$75.000 mais R$150.000 de limite pré-aprovado então imagina você ter um cartão Visa Infinite ele tem lá o Visa Infinite do Bradesco comum tem R$200.000 só que você não tem a renda então grande chance de ser reprovado ah eu tenho uma renda de R$75.000 e tenho um limite de R$100.000 falta R$50.000 eu tenho uma renda de R$75.000 e tenho R$200.000 de limite grande chance de aprovar essa é a política desse cartão ele pode ser aprovado para o Bradesco Prime Top Tier ou Private tá certo? benefício desse cartão para ver se vale a pena mesmo esse cartão tem a pontuação de 4 pontos por dólar gasto nacional e internacional e esse cartão tem a validade dos pontos que nunca expiram que são transferidos para o Livelo na Livelo você pode fazer o que você quiser com os pontos vender os pontos por cashback transferir os pontos para os parceiros Latam, Azul, Smiles outras companhias parceiras Copper Lines interessa a companhias fora do país hotéis como o IHG como também o Accor ao Accor entre outros mais benefícios além de poder trocar por produtos dentro do Marketplace da Livelo você pode contratar até 5 cartões adicionais inteiramente grátis sem anuidade nenhuma então você pode ter o cartão aí com acessos ilimitados ao Lounge Key o titular os 5 adicionais e 12 convidados por ano tá então titular 5 adicionais e 12 convidados por ano na sala VIP do Lounge Key já na sala VIP Dragon Pass Visa Airport Companion titular os 5 adicionais e 12 convidados por ano ou seja você tem acesso ilimitado na sala VIP do Dragon Pass Visa Airport Companion e do Lounge Key o Bradesco também tem acesso ilimitado a sala VIP Lounge e Bradesco Lounge ou seja o cartão tem acesso a salas do Bradesco Lounge tem também acesso ilimitado a salas parceiras como Ambar Lounge e VIP Club não era necessário para esse cartão já que ele é ilimitado tanto no Lounge Key quanto no Dragon Pass a Ambar Lounge e a VIP Club tanto faz para ele que ele já teria acesso tanto para a VIP Club quanto para a Ambar Lounge já no Bradesco Lounge ele é um benefício a mais um plus por ter acesso aos Lounge do Bradesco qualquer Lounge do Bradesco bem por ter 5 cartões adicionais grátis e ter também os acessos ilimitados nas salas VIP dá ao cartão o status realmente de ter muitos acessos e qualquer sala que você for que eu acabei de falar você teria acesso ilimitado podendo levar até 12 convidados com você isso também se remete para os adicionais tá certo? bem o cartão ele tem as principais carteiras digitais que você pode cadastrar e pagar por aproximação também pelos pontos que nunca expiram dá também um ponto positivo para o cartão a anuidade do cartão é 1848 em 12 parcelas não existe programa de isenção desta anuidade os 5 cartões adicionais é gratuito já a partir do 6º cartão terá que pagar 50% da anuidade do cartão no caso aí você vai pagar 12 parcelas de 154 para o titular tá certo? bem alguns dos benefícios do Visa Infinite Visa Airport Company Visa Infinite Lounge Visa Fast Pass Visa Concierge seguro de emergência médica internacional Visa Médica Online Visa Luxury Hotel Collection cobertura de atraso de bagagem cobertura de perda ou roubo de bagagem seguro para veículos e locadora cobertura de atraso de embarque cobertura de cancelamento de viagem cobertura de perda de conexão aérea substituição emergencial de cartão saques emergenciais DUT Free com desconto também nas lojas DUT Free proteção de compra garante estendida vai de Visa Amazon Shop Gear e Visa Click to Pay também são alguns benefícios que tem aí junto com consigo ao cartão Visa Infinite do Aeterna um dos melhores benefícios do cartão que a galera busca muito por ele é pelo status de ser metal e a exclusividade que não é qualquer cliente que teria esse cartão no entanto ele não te dá nenhum status de privilégio em sala VIP diferente do que um outro cliente que tenha o Lounge Key ou o Dragon Pass teria alguma sala especial para ele com exceção das salas da Advantage VIP Lounge que tem em Congonhas que tem em Guarulhos que o cliente que tem o cartão ilimitado mas não é um benefício do Aeterna é por ele ser ilimitado ele te daria acesso a uma subsala tem uma sala VIP a primeira tem uma porta de vidro o cliente ficaria aquele espaço mais exclusivo para a Advantage só isso mas qualquer cliente que teria o cartão ilimitado ali também seria compartilhado bem tirando isso a Livelo é um outro programa que o pessoal busca muito devido você poder transferir para TAP MyGo você pode transferir para Copa Airlines para a rede de hotel a Core IHG e aí o pessoal busca muito essas pontuações de transferências para essas companhias parceiras e aí sim é um cartão muito desejado por muitas pessoas que tem interesse de ter o Visa Infinity a Eterna ele é o melhor cartão do Brasil? ele não é o melhor cartão do Brasil porque ele perde atualmente para o Ducks que pontua 5 pontos e 7 pontos fora do Brasil no entanto ele se você não se você colocar os 3 Ducks juntos os 3 Ducks vencem o Eterno o Ducks tradicional o Eurobike o Casacor são os melhores cartões do país só que em quarto lugar se você colocasse cada Ducks separado um do outro o Centurion do Bradesco que foi lançado agora seria a quarta posição de cartão e em quinta posição chegaria então o Eterno então você vê que se eu tirar os dois cartões do Ducks que eu acho que não pode tirar porque são benefícios diferenciados o Eurobike se você usar para comprar o primeiro carro zero quilômetro tem 250 mil milhas de presente e o Casacor tem 10% de desconto nas lojas então são diferentes os benefícios e acesso limitado a Lounge Keep Priority Pass e Dragon Pass com 4 adicionais grátis então assim se nós não colocarmos o Eurobike e o Casacor seria a classificação o Dunks tradicional em primeiro lugar o Centurion em segundo lugar do Bradesco e em terceiro seria o Eterno e assim a gente vai buscando os outros demais cartões ilimitados por exemplo viria o próximo seria o Autos do Banco do Brasil que também vem como ilimitado com pontuação de 4 e aí depois viria o The One do Private que seria 4 também então assim nós temos uma classificação de cartões que são muito bons mas o o Aeterno do Bradesco ele fica entre os 5 melhores cartões do país então no ranking dos melhores cartões ele aparece entre os 5 melhores então o Bradesco tem 2 cartões que entra entre os 5 melhores que é o Centurion e o Aeterno e já o BRD tem 3 cartões que é o Ducks Ducks e Ducks né mas de qualquer forma você teria aí um cartão fantástico com benefícios exclusivos que é o Aeterno o spread do cartão aí é um pouco puxado 5,5% e o IOF 5,38% eu espero que você tenha gostado desse vídeo vamos para o seu abraço então abraço de hoje para Rodrigo Santos um grande abraço Cláudio Rodrigues um grande abraço Fernando Gomes um grande abraço Eder Clayton um grande abraço para você também pessoal eu espero que você tenha gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto